Gente, o cheirinho aqui está maravilhoso, eu tinha franguinho desfiado na geladeira, resolvi então fazer um mini empadão, aqui no canal tem receita de como eu preparo essa delícia, arrumei essa mesinha aqui para postar foto no Instagram, se você não me segue, Lisboa.Giovanna, Giovanna com I2N e o nosso vlog está começando. Bom gente, eu como falei, não sabia onde eu ia colocar o cachepô, então resolvi colocar aqui na mesa da cozinha, coloquei ali o cookie que é onde eu deixo o celular para assistir algum vídeo e a casinha. Então ele ficou arrumadinho aqui e eu agora vou atualizar vocês como é que está a varanda. Olha o ventinho gostoso que está aqui do lado de fora, então nesse vasinho, esse pequenininho aqui, eu coloquei essa petúnia, que agora eu sei o nome das plantinhas, que vocês são expertos em plantas e já me falaram todos os nomes. Então eu coloquei aqui uma petúnia branca, que me acompanha no Instagram, viu as fotos que eu botei no horto para comprar e a que estava aqui, eu coloquei aqui, eu resolvi não comprar roseira porque a moça da loja me falou que essa planta é de ramar aqui, ela vai ramar nessa grade e ela é uma das plantas que vai durar até outubro, vamos ver. Então essa daqui, que é crista de galo, aprendi direitinho, viu gente, crista de galo, eu coloquei aqui porque ela não cai, então não ficou bonito lá na parte da ringueira, como se chama aqui. Então eu preferi colocar aqui, olha, nesse vasinho, porém esse espaço aqui que tem essa cadeira de vime, eu quero comprar um banquinho de madeira, que vai ficar assim bem bonitinho e eu estou buzinando o juízo do meu marido. Quem é como eu que fica buzinando o juízo do marido quando quer alguma coisa? Bom, essa plantinha eu ainda não troquei, estou dando oportunidade para ela, ela está aqui ainda sobrevivendo. E eu troquei, olha só, essas aqui, eu comprei essas duas petúnias, que nesse vaso aqui estava a crista de galo, então eu coloquei essas duas petúnias aqui. Desse lado, que eu também mostrei para vocês, eu coloquei essa plantinha, gente, essa eu não sei como é que se chama, me digam aí. É uma plantinha bem comum, né, bem conhecida no Brasil também, enfim. E essa daqui, gente, uma moça me falou que se chama Beijo, que lindo, e ela é de clima frio, por isso que a minha do ano passado, ela durou bastante. Claro que ela não aguenta o inverno daqui, parece que ela aguenta o inverno do sul do Brasil, aqui não, porque é muito rigoroso. Mas, enfim, até o outono, eu me lembro que a minha do ano passado durou. E esse cesto aqui é de meu marido, gente. Eu acho que vai ficar uma graça cheio de petúnias. Então, eu vou ver aí se ele me dá esse cestinho, ó. Eu parei aqui para fazer as minhas unhas e vou deixar aqui uma dica para vocês, que eu estou amando, que é usar o creme Nivea. Eu já tirei a minha cutícula, porque sim, gente, eu tiro a minha cutícula, apesar de que dizem que não é correto, mas enfim, eu tiro a minha cutícula. E eu utilizo aqui, olha, é o creme Nivea. Gente, é uma maravilha, é super hidrata. Eu pago bem barato aqui, em torno de 2 euros, máximo 2,80 por essa lata, que ela é bastante grande. Então, é uma coisa que eu sempre tenho na minha bolsa, é uma latinha de creme Nivea. Eu acho que ele super hidrata. E eu estou utilizando também para amolecer a cutícula. É bem prático, rápido de fazer, tanto nas unhas das mãos, como agora, né, que chegou primavera, verão, os nossos dedinhos dos pés têm que ficar de fora. Então, tem que estar fazendo sempre também as unhas dos pés. E eu agora vou fazer os meus pés. A mãe de uma amiga mandou essa bolsa para mim. Ela é em juta, porém, ela veio toda decorada com frutas e verduras em feltro, que ela mandou justamente para eu, quando eu fosse fazer feira. Mas enfim, eu preferi tirar todos os enfeites, porque não teria utilidade para mim para fazer feira. Eu tenho outras sacolas de feira. E achei ela muito bonita também para fazer feira. Era uma bolsa que eu já estava procurando já há um tempo, porque eu tinha guardado que veio um ovo de páscoa, que, na verdade, eu comprei ovo de páscoa justamente pelo arranjo. Acho que foi 2015 ou 2016 que eu comprei esse ovo de páscoa. E aí veio esse arranjo muito lindo. Na verdade, eu comprei o ovo, o chocolate, por causa do arranjo mesmo. E eu coloquei na bolsa, tirei e retirei delicadamente toda a aplicação que ela fez em feltro. Eu conversei com ela, ela não se incomodou. O importante é que eu fique satisfeita em que use a bolsa. E aí, olha só que graça que ficou, gente. Ficou moda estilo Positano. Se vocês forem nas lojas de Positano, vocês vão ver bolsas similares a essa aqui. E que custa bem carinho, porque sabem como é, né? Cidade turística, tudo custa mais caro. E é uma cidade que todo verão ou primavera, meu marido gosta de dar uma passadinha. É agora aqui, nesse período. Eu agora vou tomar banho, vou almoçar. Porque hoje eu tenho consulta lá no centro de Salerno. Se eu puder mostrar alguma coisa pra vocês, eu irei mostrar. Eu vou naquele prédio, olha só, que tem lá na frente. Eu utilizo aqui a rede pública. Nós não temos plano de saúde. E fomos sempre bem atendidos, sem nenhum problema. Eu agora vou lá pra minha consulta. É época realmente das flores aqui. Então, a gente encontra em todo canto flores. Aqui não é uma floricultura grande, como eu já mostrei pra vocês. Mas é uma lojinha de flores. Pra quem mora aqui no centro, é uma mão na roda. Eu voltei no orto e vocês gostaram tanto do último vídeo que eu postei no canal. Ou seja, do vídeo anterior. Que eu resolvi compartilhar com vocês aqui mais um pouquinho, gente. Desse paraíso das flores. Olha só, quanta coisa linda, gente. Eu estou andando em uma outra parte aqui do orto. Pra poder pegar uma mudinha dessa daqui, que é a petúnia. Que ela não cai. Que é pra colocar em cima da mesa. Em um vazio que eu tenho de terracota. Então, eu vou ver aqui uma mudinha. Que são esses vazinhos daqui, olha só, que gracinha. Bem pequenininhos. Ai, gente, que coisa linda essas flores. Muito fofas mesmo. Olha só. Eu nem pude mostrar nada pra vocês lá na clínica. Porque foi bem rápido, assim. Eu podia mostrar mesmo. O médico chegou na hora certa, que minha consulta estava marcada. Enfim, na saída deu um passeio de um orto. Como vocês viram. E eu acabei, gente, convencendo meu marido de comprar o banquinho pra varanda. Então, a partir da próxima semana, que hoje não deu mais tempo. Acho que amanhã também não. Eu vou procurar aí nas lojas o meu banquinho. Mas eu comprei algumas flores pra terminar aqui. a minha decoração da varanda e vou mostrar pra vocês agora. Por apenas 50 centavos. Olha só. Eu comprei essa petunha. Que é essa mudinha aqui pequenininha. E comprei essa outra aqui na cor rosa. Muito fofa. E comprei também essa roxinha. Eu amo demais essa planta. E é uma planta muito fácil de lidar. É só realmente molhar uma vez ao dia. E ela se mantém aí durante a primavera e o verão. Bom, gente. Eu vou terminando esse vídeo de um dia comigo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito e quiser se inscreva. Não esqueça, olha, de avaliar o vídeo. Que é muito importante pra divulgação do canal. Grande beijo. E fiquem com Deus.